E olha só, essa é a equipe de vendas da MENSE Informática. Você liga, passa o seu pedido via telefone, inclusive é isso que está acontecendo agora, o pessoal está ligando, passando o pedido, é isso? Isso, o cliente liga, fala para quem vai usar o computador, a gente ajuda, direciona ele a montar a configuração do computador de acordo com a necessidade dele. Tem assistência técnica, facilita em até 19 vezes para você e entrega aí na sua casa, é isso? Exatamente. Então vamos passar preço para o pessoal, vamos falar de um microcomputador 233 MMX. 32 MB, HD de 3.2, placa de vídeo de 2 MB, mouse, drive, teclado, monitor 14 polegadas Philips, kit multimídio de 24 velocidades, fax modem 33,600 e 1,98 original. R$ 1.239 a vista ou uma mais de 18 de R$ 97,41. Agora, olha, você que precisa de um Pentium 2 Celeron 266, esse qual a configuração? 32 MB, HD de 3.2, placa de vídeo de 4 MB, mouse, drive, teclado, monitor 15 polegadas Philips, kit multimídio de 32 velocidades, fax modem 33,600 e 1,98 original. R$ 1.524 o preço à vista ou uma mais de 18 de R$ 119,00. De segunda a sexta, às 8h30, às 19h, sábado das 9h às 16h e domingo das 10h às 17h. O endereço de vocês, qual? É Serra de Bragança, 430, Tatuapé. Certo, o telefone é 6941-2989. Você que quer o seu micro, você que quer notebook, aqui você encontra também com facilidade de pagamento, basta ligar e passar aquilo que você quer por telefone. E a gente volta já. E a gente volta já.